estivesse só. Aí sabe o que ele fez? Ele não tomou uma decisão assim unilateral. Adão, vou fazer uma mulher pra ti. Ele fez o que um sábio deve fazer quando quer convencer alguém de algo que é bom pra pessoa. Fez ele experimentar o mal. Adão não tinha ainda saído da inocência, não sabia o que era mal, mas muito antes de comer o fruto, já estava experimentando uma virtude de mal. Ele não conhecia o mal, mas já estava solitário. 18. Então o Criador declarou, não é bom que o homem esteja só. O homem terá uma companheira pra que se formem a dualidade, casal. Forme alguém que o auxilie e seja o seu par. Vê a criação da dextra e sextra conscientia como revelamos em Gênesis 1, 27. Lembra? No finalzinho do versículo 27 diz assim Macho e fêmea, homem e mulher os criou como ele, sua imagem. A sua imagem é homem e mulher. Então Elohim anestesiou Ai, que coisa linda. Dormiu profundamente. E anestesiou profundamente Adão e este adormeceu e extraindo suas células tronco, seu DNA como quiser. Fechou a cirurgia perfeitamente sem que houvesse cicatriz. Aí na tua Bíblia diz que ele cobriu com carne. Olha que cirurgia, olha o que é a medicina divina. O homem está começando a entrar agora em medicina quântica, laser, medicina vibracional. Mas Deus foi lá e fez um clone, uma extração celular embrionária genética sem cicatriz com uma anestesia profunda. 22 Com o DNA que havia tirado do homem o Criador fez uma mulher a Sofia provébios 8 e trouxe a ele peraí o homem não estava no jardim foi colocado vocês viram aqui o homem respira Éden jardim que vai para o Éden agora o Éden é um jardim tem um jardim tem as árvores o homem é colocado lá para cuidar e cultivar mas o homem não estava lá quer dizer o homem não estava ligado a Deus o homem não tinha consciência o homem não tinha conexão espiritual com Deus ele não estava ligado ao sistema operacional divino agora está dentro do jardim a mulher também a mulher é feita dessa cirurgia e a mulher é feita mas ela não está lá ela é levada lá iluminare primeiro anestesia geral de alta tecnologia como nós falamos no vídeo 72G do Criador vai lá assistir para entender que é pura ciência lembre-se todo poderoso o El Shaddai não é místico é ciência é sapiência pelo amor de Deus isso é importante sabe por que Major? que no sistema é dito que Deus é todo poderoso daquele pela palavra ele fez ele tem poder o poder da palavra faça aconteça determino como se fosse místico mas o todo o todo poder de Deus é pura sabedoria ciência e eles fazem isso explicando o poderismo de Deus através do misticismo e não da ciência para que para que possam manter os escravos longe da evolução satanizando a ciência gente veja Deus fez uma cirurgia uma anestesia perfeita um clone uma reprodução extração da genética de Adam através do semen grau 31 semente lembrem que semen vem de semente e vem de serpente e o DNA é uma serpente células-tronco 3 levou consigo carros de fogo óvnis quânticos 20 milhares de carros de fogo Deus possui o apocalipse diz 200 milhões de carros de fogo levou consigo para onde você está vendo ele fez Adão dormir ele extraiu a semente levou para um lugar produziu a mulher e trouxe para ele já pronta tudo errado os filmes as ilustrações as pregações está vendo 23 disse então Adam esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne ela será chamada mulher porque do homem foi tirada se você foi procurar a palavra mulher ela vem do latim com essa morfologia que vem sabe do que você não vai gostar nem um pouco o latim é o que a língua dos romanos que os judeus usaram para dominar o mundo o sistema sionista global cristão você sabe o Vaticano é uma extensão dos judaísmos agora eu vou provar para vocês o que é machismo mulher vem de molenga mole fraca frágil no latim é uma palavra horrível para vocês chamar uma pessoa de mulher do latim olha o que o Vaticano fez hein é chamar olha o que é sionismo é chamar vocês de molengas fracas débeis a própria palavra mulher é machismo mas é claro que a palavra mulher não veio do latim essa palavra mulher sim mas antes nas línguas semíticas indo europeias e depois semíticas a gente vai chegar na palavra ish ish é homem e ishá é mulher que aí tem um significado pelo menos melhor significa aquilo que vem de resh fogo sensível a mulher veio de um fogo ela é fogo então não é frágil de mulher molenga é sensível não é frágil não é frágil